DLZ TV ao vivo no Ginásio Municipal de Esportes de Monte Castelo Onde nesse momento acontece aqui a semifinal do futsal O jogo tá pegando fogo aqui nos minutos finais Mostrar um pouquinho da partida pra você aí Acompanhar ao vivo do Ginásio de Monte Castelo Nesse momento jogam aqui Picadão e Urucum do Brasil Picadão vai vencendo aí por 4x2 Com dois gols do Binho, um do Tatinho E mais um gol, 4x2 do Picadão E aí você vai acompanhando os momentos finais da partida Em que o Picadão vai vencendo e vai levando a vaga pra final Torcida em massa compareceu aqui no Ginásio Você veio totalmente lotado Pra acompanhar os minutos finais Já comemora o time do Picadão Essa do Picadão Que comemora aí a sua comemoração Pra grande final Que será no sábado Nós vamos tentar trazer os jogadores aqui Pra falar com a gente Vamos tentar trazer os jogadores Pra falar com a gente aqui Tô trazendo aqui Um Tatinho Que mesmo machucado, né Tato? Veio pra continuar com o time e levar o time pra final Com o gol seu, inclusive É isso aí, Tato Eu sabia que eles precisavam de mim E na hora certa Eu pude ajudar com o gol Mas graças a Deus O joelho tá tranquilo E vamos lá em Tracerão amanhã Se Deus quiser Arruma a classificação também Obrigado Tato Valeu, parabéns Na vitória A gente vai seguir aguardando aqui Os jogadores da equipe do Do Ourocundo Brasil Também do Picadão Mostrar aqui a festa da galera pra vocês O pessoal comemorando Fazendo aquela festa de classificação Eu vou falar aqui com Falar aqui com o meu amigo Bim O Bim que tá acostumado lá pra Bracena Bater uma bola Bim, que jogo é esse, meu amigo? Rapaz, jogo muito forte A equipe deles é uma equipe Que trabalha muito bem a bola Mas a gente soube jogar com a vantagem E jogar no contra-ataque No segundo tempo Fazer um, dois gols Pra poder achar o quatro E agora a gente soube só segurar atrás Falar em dois Faltou Falar em dois Você mesmo vai mandar dois Com as redes hoje, né Bim? É A gente lutou muito Classificamos em quarto lugar A equipe deles é muito forte Mas a gente soube jogar com o resultado Obrigado Valeu, parceiro Valeu A gente segue aqui Ao vivo No campo Onde a gente Onde a gente Então acompanhou o jogo Picadão 4 Laranja O time do Unicum do Brasil O time de laranja Que acabou aí Sendo Derrotado Nessa noite Eu vou Chamar meu amigo Donizete aqui Donizete Jogo de muita vibração Em Monte Castelo hoje É O campeonato Está excelente O campeonato Muito bom A gente participou Também com o time E o campeonato Está de primeira E essa festa Que a torcida faz aqui Donizete Todo ano O campeonato De moto Castelo É eletrizante Todo ano Agradeço a participação Com a gente Obrigado Donizete Valeu Eu vou convidar aqui Agora o Val Para falar com a gente Ô Val Vamos chegar Vamos chegar aqui no Val Chegar aqui no Val Para falar com a gente Val Partida eletrizante Val Que aí infelizmente No final a equipe de vocês Não conseguiu aí Igualar o placar Mas Emocionante Do início ao fim É Eles conseguiram abrir Um placar elástico Fizeram 4x1 Aí fica difícil buscar E O goleiro dele Teve uma boa atuação Conseguiu Pegar umas bolas aí Difícil E acho que o time dele Foi feliz A hora que a Pacu Conseguiu finalizar Bem E a gente não conseguiu Fazer os gols Infelizmente Quem Erra menos Vai acabar ganhando o gol E a quadra aqui É curtinha O jogo é lá E cá o tempo todo É uma pauleira o jogo aqui Cara é muito Realmente é muito corrido Costumo Falar que é igual showball A bola Quase não sai Ela bate na parede Já tá ali pra bater o lateral novamente E ela Ela fica em jogo toda hora E é Muito corrido Mas O time dele Quando corre Menos Menos errado Na verdade Aí Acaba com êxito no final Tá certo Agradeço a participação aqui com a gente Parceiro Obrigado Tá aí O Val O jogador Da equipe Do Unicum do Brasil E lá em Dracena A bola também tá rolando Por lá A gente tem os jogos aí Em que o Portimax Geraldo Loterias Venceu O Boca Seca Por 5 a 0 Esse resultado é importantíssimo Pra o Portimax Caminhar bem a sua Classificação aí Pra semifinais do campeonato E também tá rolando a bola lá Nesse momento Entre a Não sei Perdão Tô confundindo aqui Entre a Polidoro E a Global Um jogão também lá em Dracena O nosso repórter Uriel Aguardando lá E trazendo pra gente As notícias Em tempo real De tudo que acontece Pra você Fica ligadinho na gente Daqui a pouquinho A gente volta Com as emoções finais Do jogo Que vai começar agora Aqui entre Polidoro E Água Branca Um salve Monte Castelo DLZTV Onde tem futsal A gente tá junto